E o governo federal mandou fechar as fronteiras terrestres do Brasil com países da América do Sul. Luana Karen tem os detalhes. As fronteiras terrestres do Brasil vão ficar fechadas por pelo menos 15 dias. E esse prazo pode ser prorrogado. Estão na lista Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Suriname. Desde quarta-feira, a fronteira com a Venezuela já está fechada. Por enquanto, ficou de fora apenas o Uruguai, que deve ser alvo de uma portaria a qualquer momento. A medida é mais uma para controlar o avanço do coronavírus e segue recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesses 15 dias, a entrada de estrangeiros desses países fica proibida, mas o transporte de cargas pode ser feito normalmente. As restrições também não afetam brasileiros natos ou naturalizados, imigrantes com autorização prévia de residência definitiva no Brasil, ou estrangeiros que estejam em missão a serviço de organismo internacional. Música 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 Música